Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui. Hoje eu quero mostrar para vocês aqui logo no começo algumas flores. Esse aqui é o meu astrofito monzuca, tá florido, muito lindo, né? E aqui é o meu astrofito monostigma, também tá florido. Esse aqui é aquele de quatro quinas, estão com flores aqui. Mas hoje eu quis vir aqui fazer esse vídeo para mostrar para vocês alguns giminocalícios aqui da coleção. Vou começar por aqui. Por esse lindão aqui que vocês já viram aí, né? No vídeo anterior ele estava florido. Aqui ele deu uma sentida, ó. Tá muito calor, gente. Aqui embaixo tá calor demais. E ele deu muitas flores esses dias, né? Então ele deu uma sentida. Inclusive é aqui, ó, na... Tá com coxonilha ali, tá vendo? Quando dá botão assim é complicado. Tem algumas espécies que as coxonilhas gostam mais. Então esse aqui é o meu giminocalício baldiano. Esse daqui é de flor cor-de-rosa. Se vocês não viram a floração dele aí, dá uma olhadinha no vídeo anterior. Tá? Tá? É a coisa mais linda. Esse aqui do lado dele é o giminocalício... De um... Ai, flanse. É, flanse. Olha, gente, que coisa linda. Tá gigante. Enorme. Enorme. Ó, que bonito. Deu várias mudinhas. Eu tirei bastante mudas, tá vendo? Ele tá numa coia 21, se não me engano. Já tá quase pegando a coia toda. Mas ainda não precisa de replante porque não pegou a coia toda, né? Mas, gente, esse aqui é maravilhoso. É a coisa mais linda. É que aqui não dá quase pra... O corpo dele, gente, é muito, muito, muito duro. É lindo, lindo, lindo. Eu acho esse aqui maravilhoso. Ai, aqui eu tenho alguns giminocalícios. Ai, meu dedo. Variegata. Esse aqui não é variegata. Esse aqui, se não me engano, esse aqui é o... De flor verde. Eu não lembro muito bem. Aí, D, não sei se é estenogógon, alguma coisa assim. E aqui tem os coloridos, ó. Alguns que não são tão coloridos, né? Que nem esses assim, tem pouca variegação. E assim, esses que são bem, bem, bem variegata. Esse aqui é praticamente todo variegata. Esse aqui é todo variegata. Esse aqui só tem uma manchinha. Eles estão nessa bacia de barro. Mas eu confesso pra vocês que eu não gosto. Tá? Eu não gosto. Eu não gosto de bacia de barro pros meus cactos, não. E eu coloquei esses aqui também, ó. Na bacia de barro. Mas eu já tô pensando em desfazer. Porque eu não consigo ter que ficar regando mais vezes, sabe? E quando você põe... Meu substrato já é muito drenado. E quando você põe, assim, em bacia de barro, tem que regar mais vezes. E o risco de a planta apodrecer é mais grande, né? Eu, honestamente, também não vejo eles... Vejo eles se desenvolvendo mais em vaso de plástico. Aqui, no meu cultivo. Eu prefiro. Mas vamos lá. Ah, gente. Sobre replante. Eu tô sem o substrato no momento, tá? Pediram pra eu falar do meu substrato. Mas eu tô sem no momento. Eu vou comprar. E aí, quando chegar, eu faço o vídeo, tá? Aí, aqui tem mais alguns coloridos, ó. Esse aqui tá muito lindo. Bem rosinho. Ó. Tem os detalhes verdes ali embaixo. Esse aqui é muito lindo, gente. Parece uma joia. Ai, tô sendo espetada aqui. Esse, olha que coisa mais linda. E tem esse aqui, que foi o primeiro que eu adquiri. Esse aqui, na época, eu paguei muito, muito, muito caro. E ele nem era todo variegata. Mas também já fazem, assim, uns bons anos que eu comprei. Inclusive, tá vindo a muda aqui, ó. Deixa eu ver se vai focar. Aqui. Isso aqui... Eu acho que é outra muda. Isso aqui, acho que é outra muda. Aqui dá pra ver claramente que é uma muda. Mas isso aqui, acho que é outra também. Tá bem grandão esse. Aí, eu tenho esse aqui. Ai, gente. Aqui eu vou ter que agachar. Porque aqui o meu espaço tá um pouco apertado. Deixa eu pegar ele, ó. Esse daqui é um Jimi Nomi Hanovic. Se não me engano, esse aqui tem flor branca, tá? Ele tá um pouco sentido, ó. Cês tão vendo? Cês tão vendo nada, né? Agora, cês tão vendo. Tá um pouco sentido, porque aqui tá muito calor, gente. Muito calor. Esse daqui, se não me engano, a floração é branca. Não sei se eu tenho foto, mas se eu tiver, eu deixo. Tá? Se eu tiver foto da floração dele, eu deixo. Ai, gente. Tomou uma espetada. Aqui. Esse aqui é um outro que eu tenho. Olha aqui o problema, olha. Cochonilha de carapaça, gente. Isso aqui é muito chato. Eu vou fazer uma limpeza nele. Ele tem florido muito. Inclusive, essas mudas pequenininhas que estão nele aqui, ó. Elas tá aqui, tá vendo? Tem florido muito. Eu já tirei várias. Depois que eu vi que ele tava assim, eu tirei mais ainda. Ele tem dado muita muda. Ele é muito lindo, gente, ó. E ele tem uma floração lindíssima também. Ai, gente. Deixa eu ver se eu consigo me levantar aqui. Tomei uma furada, gente. Vocês não têm noção da furada que eu tomei. Esse aqui tem uma floração que é um caso à parte, gente. É a coisa mais linda. Notado de nenenzinho também, ó. Eu vou deixar a foto da flor aí do lado pra vocês verem, tá? Mas é maravilhoso. Esse aqui não tem ID, tá, gente? Difícil saber, né? Então eu não me atento muito a isso, tá? O que é mais difícil de saber ID. Deixa eu voltar aqui, que tem uma bacia aqui com gímenocalício. Ai, gente. Deixa eu ver aqui, que eu acho que me furei feio. Ai. Ó. Aqui. Esse é o gímenocalício mesopotâmico. Aqui em casa eles ainda não deram flores, viu, gente? Ai, eu tenho esse aqui. Tá bem bonitão. Ele tem uma flor cor-de-rosa muito linda. Muito linda. Esses dois são do mesmo. São com a floração cor-de-rosa. Ai, se eu tiver a foto, eu deixo, tá? Eu não sei se eu tenho mais. Que eu posto lá no Instagram e eu apago do celular. Esse aqui é o gímenocalício. Esse aqui é o gímenocalício uruguaiense. Esse aqui é muito pequenininho. Muito pequenininho. Não floriu aqui ainda, tá? Mas tá bem bonito. Ai, tenho esse aqui também, que a flor é rosa. Se o que eu tiver de floração, eu deixo, tá, gente? E esse aqui que tem um vegetal lindíssimo. Ele é bem roxo. Eu não sei como que tá a iluminação aí pra vocês. Porque tá muito sol aqui. E eu não sei se tá dando pra ver. Eu espero que sim. Vamos passar pra cá. Vamos ver o que tem mais gímenocal. Deixa eu... Ah, aqui. Tem esse aqui, gente, ó. Que é aquele... Aquaduce. Aquela genética aquaduce. Olha que bonito. Esse aqui também já floriu aqui. A floração dele é branca. Mas ele é muito lindo, ó. Tem umas costelas bem marcadas, tá vendo? Bem marcadas mesmo. Muito bonito. Especialmente bonito, né? Aí eu tenho aqui esse gímenocal. Esse gímenocal. Esse aqui... A pessoa que me presenteou... Disse que ele é de flor cor de rosa. Ele ainda não floriu aqui comigo. E eu acho que vai demorar muito tempo. Ele tem essa... Essa muda aqui desde que veio na base, ó. Desenvolveu meio estranha. Aí tem essa aqui que saiu agora. A pessoa que me presenteou disse que é de flor rosa. Mas ainda não floriu aqui. E se demorar o tanto que o outro que tem aqui... Que é de flor branca. Que é esse aqui. Esse eu já mostrei no vídeo anterior pra vocês. A floração dele. Gente, tá pegando muito sol. Não sei se vocês vão conseguir ver. Esse aqui demorou muito tempo pra florir. Muito tempo. Como eu tava dizendo, gente. Esse aqui demorou muito, muito, muito tempo pra florir. Tá? E a floração dele é branca. Deu dois botões. Coisa mais linda a flor dele. E ele é enorme. Enorme. Então se aquele lá demorar o tanto que esse aqui demorou... Vai levar um tempinho. Minha gabe, que bonita. Ai, deixa eu passar pra cá. Aí aqui também apareceu no meu vídeo anterior. O meu gímeno... Baldiano Varegata. Que é lindo, gente. Muito bonito mesmo. Maravilhoso, né? Esse aqui é perfeito. Ele veio muito pequenininho. Muito pequenininho mesmo. E... Já cresceu muito assim, né? Cresceu muito mesmo. Eu acho que eu não tenho mais a foto de quando ele veio. Mas se eu tiver, eu vou deixar aqui do lado pra vocês verem como ele já cresceu. Tô procurando aqui, gente. Ver o que mais eu tenho de gímeno, tá? Ah, tá. Aqui. Deixa eu pegar ele, que tá difícil. Sempre tem que ter um cachorro latino, viu, gente? É de lei. Aí aqui, esse é o gímeno Agonesia. Não vai focar. Ó. O meu já é bem velho aqui na coleção. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu ver. Aqui vem muda, ó. Aqui na cabecinha dele tá cheio de mudinho. Ele é bem velho aqui na minha coleção já, viu? E ele é um gímeno muito lindo. Tá precisando de um vasinho novo. Esse aqui eu acho maravilhoso, gente. É um dos mais lindos que eu tenho. Deixa eu pôr vocês aqui nessa bacia. Aí eu vou passar pro lado de cá. Aqui do lado de cá eu também tenho. Esse aqui, ó. É o... Aquele ano. Esse aqui. Esse aqui. É o queliano. Que parece uma aranhazinha, né, gente? Olha que lindo. Muito maravilhoso. Aí aqui eu tenho outro aqui. Mesopotâmico. Tem mais uma... Tem mais algum... Tem mais alguma bacia aqui com mesopotâmico, mas... Eu... Não tô vendo ele aqui. E vocês viram meu pé. Ai, desculpa. Ó. Aqui tem o gímeno... Filadelfienses. Deixa eu tentar deixar aqui. Aqui tá realmente muito apertado pra gravar, gente. Devia ter gravado lá na mesa pra vocês verem melhor. Mas, ó. Também não sei se essa luz vai deixar vocês verem direito. E eu não tô enxergando muito bem. Esse aqui é o gímeno Filadelfienses. Ai, aqui, ó. Tem esses aqui que são o dance... O gímeno Caliço 1. Dance... Prolífero. Prolífero. É, ó. Você pode ver. Que eles estão piquititico. E já... Com um nenenzinho ali. Eles são muito fofos, gente. Muito fofo mesmo. Aqui tem um colorido também, ó. Tem um colorido. Que esse daqui, ele se queimou na adaptação aqui. Ó. Queimou. Queimou a parte escura. A parte colorida, não. Ó. Então, não pode pequenininho. Potinho 7. Ele é pequeno. Ainda é pequeno. Aí, aqui... Eu tenho... Esse aqui é o... Tem esses dois que eu adquiri. Aqui tem mais um que ele ano. Que esse aqui também deu uma sofrida na adaptação. Esse aqui é o gímenu oculto. Esse aqui é o gímenu oculto. Esse é o gímenu oculto. Esse aqui, eu não me lembro a ideia, eu não me lembro a ideia, mas eu vou deixar aí pra vocês. Também já deu uma sofrida feia aqui na adaptação. Deu uma murchada bem feia. Aqui tá o meu outro... Aqui tá o meu outro... Mesopotâmico. Mesopotâmico. Ó. Esse aqui tem várias mudinhas, ó. Duas cabeças. Deixa eu tentar virar pra cá pra ver se tá melhor. Ó. O pessoal costuma dizer que eles florescem fácil. Aqui não floresceu ainda não, viu? Já tem há bastante tempo. Aqui não floreu não. Aí, eu tenho esses aqui que eu não sei de... Ó. Um desenvolveu muito mais espinhos, tá vendo? E esse aqui tá com bastante muda. Não desenvolveu tantos espinhos. Mas eles são lindos, gente, ó. E esses aqui pedem um pouco mais de rega, viu? Como é que eles tão sentindo? Eles pedem um pouco mais de rega. Eu vou pausar aqui, gente, pra mim ver se tem mais alguma coisa. Aí, aqui eu achei. Mas esse aqui, ó. Que esse aqui é o baldiano de flor vermelha. Eu comprei, né? Como de flor vermelha. Esse baldiano. E esse aqui, se não me engano, é o... O gimno calício e o erinácio. Muito lindo também. Muito, muito lindo. Gente, eu tô devendo pra vocês aí... Os... Tô devendo pra vocês o... Substrato. Mas assim que eu comprar, eu mostro pra vocês o substrato daqui. E o vídeo do replante, tá? Gimno calício, eu não tenho muitos, viu, gente? Eu até achei que eu tinha mais, pra ser honesta com vocês. Tava passando daqui olhando. Tava passando daqui olhando, mas não tem mais. Vão ser só esses mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês. Ai, que bonitão. Esse é o melocatus azureus. Super lindo, né? Bancada dos meus meninóis. Eu vou tentar deixar aí a foto pra vocês das florações que eu tiver do lado, tá? Não vou prometer que vou deixar tudo, porque talvez eu não tenha mais. Tá bom? Aqui... Eu deveria ter esperado um pouquinho mais, porque essa lindona vai abrir. Eu não sei se ela vai abrir hoje. Mas eu creio que vai. Isso aqui é uma coripanta. E... De Gimno vão ser esses, tá, gente? Eu não tenho muitos, mas os que eu tenho, assim, são... Uns xodós também. Olha que coisa linda. Eu vou ver se eu tenho foto da flor desse aqui também. Eu vou deixar pra vocês aí no vídeo, tá? Gente, se vocês gostarem do vídeo, não esquece de deixar o like, tá? Compartilha com seus amigos aí, que também gostam desse tipo de conteúdo. Tá bom? Deixa aí seu comentário, se você gostou. Suas sugestões, suas opiniões, tá? É sempre muito bem-vindo e é sempre muito importante pra mim. Tá? Logo, logo, se Deus quiser, eu vou fazer o vídeo do replante, tá? Tô devendo pra vocês, mas eu vou fazer. Tá bom? Fiquem todos com Deus, gente. Se cuidem bem. Um excelente fim de semana. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Até mais.